Para você que quer conhecer melhor todas as vantagens da Phaser 150 UBS, confira o vídeo e descubra mais sobre essa moto que vai deixar o seu dia a dia mais esportivo. Com uma posição de pilotagem esportiva e ideal para o uso urbano, a Phaser 150 é uma moto prática e versátil, perfeita para ser utilizada como locomoção do dia a dia, lazer e viagens. Ela vem com vários atrativos, como sistema de freios UBS de série e design moderno. Além de se destacar pelo conforto, agilidade e segurança, vem ainda com 3 anos de garantia. Com um motor resistente e econômico de 150 cilindradas, a Phaser é uma moto que tem baixo custo por quilômetro rodado e ótimo desempenho. Faz bonito tanto nas suas saídas rápidas como nas subidas, mesmo com garuco. Como item de série, a Phaser 150 vem equipada com sistema de freios UBS combinado. E olha só, para você frear a moto com total segurança, fica a dica. Sempre que possível, use os freios dianteiro e traseiro simultaneamente, evitando acionamentos bruscos. E para garantir uma melhor iluminação, a Phaser 150 vem com potente farol e lanterna traseira bipartida, tornando a moto mais visível para outros veículos. Itens úteis em ultrapassagens e cruzamentos, que dão mais segurança para o condutor. O conforto é um grande diferencial da Phaser 150, projetado especialmente para o perfil dos brasileiros. Levando em conta tanto o clima, como os terrenos e pavimentos irregulares. Além das características de trânsito dos centros urbanos, sempre mantendo o prazer da pilotagem. Seu assento, amplo e ergonômico, é em dois níveis. E suas pedaleiras de comandos do freio e pedal do câmbio são mais recuadas, permitindo o posicionamento mais esportivo. O Garupa também se acomoda de forma agradável e conta com alças em alumínio e um bom posicionamento para os pés. A Phaser 150 também é equipada com cavalete central, o que facilita a manutenção da corrente e a limpeza da moto. O design da Phaser 150 é arrojado e vem com linhas esportivas. Isso fica muito evidente no conjunto de tanque de combustível e tomada de ar. Seus pneus são TL, sem câmara. O destaque fica para o pneu traseiro, de 100 milímetros de largura. Desenvolvido para maximizar o conforto e dirigibilidade da motocicleta em qualquer situação de uso. Os controles da Phaser 150 são muito funcionais. Aqui você aciona o farol, aqui você liga a seta e aqui fica a buzina. Neste manete esquerdo, aciona a embreagem. No direito, o freio dianteiro. Outra vantagem da Phaser 150 é o seu painel. Mostra as rotações de motor através do contagiros, analógicos de fundo preto e através de um display digital. O piloto tem acesso a diversas funções. Vamos ver como ter acesso aos comandos e funções deste moderno painel. Esse é o contagiros, que alinha o funcionamento do motor e da marcha correta para cada situação. Esse é o indicador de marcha, que mostra qual marcha está engatada. Aqui temos o velocímetro, que mostra sua velocidade. Esse é o marcador de combustível, que mostra a quantidade de combustível no tanque. Essa é a função eco. Serve para auxiliar a ter uma pilotagem mais econômica. Temos aqui o odômetro total, que apresenta a quilometragem total percorrida pela moto. Essa é a função trip, que apresenta a quilometragem percorrida a partir do momento que o piloto zerar essa função. Para zerar, basta manter o botão apertado. Aqui temos o relógio. Para ajustar, segure o botão por dois segundos. Depois, o botão altera os números e seleciona hora ou minuto para ser ajustado. Por fim, segure o botão para confirmar seu ajuste. Viu só? Ajustar e programar os comandos do painel dessa moto é muito fácil. Seu tanque tem capacidade para 15,2 litros, com uma boa autonomia. A Phaser 150 consegue rodar longos períodos sem ter que reabastecer. Além disso, possui sistema Blue Flex, que permite abastecimento com álcool ou gasolina. A Yamaha faz tudo para você ficar despreocupado. E oferece vários benefícios, com uma exclusiva revisão preço fixo. Onde você sabe exatamente quanto vai pagar da primeira à sétima revisão. E ainda tem mão de obra gratuita nas duas primeiras revisões. Ideal para quem gosta de se programar e ter muitas vantagens. Garantindo economia, transparência e a valorização da sua moto. Você quer praticidade e versatilidade? A Phaser 150 UBS é a moto ideal para o seu dia a dia. Seja para passear, viajar ou trabalhar. Tudo com muita esportividade. Phaser 150 UBS, o seu dia a dia mais esportivo.